Neste momento, passa pela minha mente, cinematograficamente, como esses fatos se dão, certa e seguramente, em pequenas casas, pequenas, modestíssimas habitações, os pais acordam cedo para colocar o filho na lancha, e quando coloca o filho na lancha, é para que ele, muitas vezes, não só vá alimentar-se, mas vá crescer no cenário social brasileiro. O nosso sonho, nesses dois anos e pouco de governo, todos nós, tenho absoluta convicção, é que nós possamos dar um passo a mais para que, em 10, 15, 20 anos, aqueles que usam lancha possam usar outro transporte, aqueles que se servem na merenda possam ter comida em casa, aqueles que fizerem as suas escolas, os seus grupos escolares, o seu ensino fundamental, possam chegar às universidades e fazer cada vez mais o Brasil crescer, como este ato que hoje praticamos faz o Brasil desenvolver-se cada vez mais.